Bom, senhoras e senhores, eu vou ser bem honesto com vocês, tá? Eu ia fazer aquela mesma graça do último vídeo lá, de ficar trocando de touca e óculos, mas, cara, tá tão frio aqui que sem condições de ficar toda hora trocando de roupa, tá ligado? Mas, de qualquer maneira, eu tenho certeza que a gente vai pensar em alguma... Enfim, meus queridos e minhas queridas, de qualquer maneira, sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal, aonde os mods de Friday Night Funk mudam a cada pessoa que canta essa loucura. Caso você ainda não conheça esse mod, então vai dar uma conferida no primeiro vídeo que a gente fez dessa série aqui, que eu estou trazendo semanalmente, porque eu sempre trago diversas músicas diferentes, com diversos mods diferentes, tá ligado? Esse mod foi criado por um consagrado aqui chamado Blantados, cujo canal do Elite está aqui embaixo na descrição desse vídeo. E, basicamente, esse mod é exatamente isso que vocês imaginam. É basicamente um grande compilado de mods extremamente conhecidos pela Fandle, e cada vez que alguém vai cantando, o mod vai mudando, tá ligado? É uma parada fenomenal, e eu espero profundamente que ele continue explodindo as nossas cabeças assim como ele já tem feito. Até porque esse mod está sendo constantemente atualizado, inclusive no primeiro vídeo que a gente fez dessa série aqui, eu tive diversos problemas que foram corrigidos em outras atualizações, e eu não sabia, tá ligado? Então, muito obrigado a vocês que me avisaram a respeito dessa parada. Então, sem mais delongas, meus queridos e minhas queridas, já deixem um like nesse vídeo aqui pra fortalecer o trabalho que a gente tem feito aqui nesse canal, porque, afinal de contas, são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente... Ai, minha boca... Sobre Friday Night Funk. E aproveitem também pra se inscreverem aqui nesse canal, se vocês ainda não estão inscritos, pra não perderem nenhuma novidade. E com isso, vamos partir direto pro mod e vamos ver se a nossa Wikipédia mental de Friday Night Funk está funcionando e está em dia. Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui dentro do game, tá? Desta vez, eu estou jogando a versão mais atualizada, no caso, a versão 7.5 da parada, tá? Então, eu acredito que diversas falhas que aconteceram não vão mais acontecer, ou se acontecer, a gente vai ser aquele sortudo lá que só se fode na vida, tá ligado? Mas, enfim, vamos dar play aqui, porque a tela de título é exatamente a mesma. Hoje, eu quero jogar... Caralho, que menu é esse, mano? Cara, o menu tá distribuído de forma diferente aqui, velho. Rapaz, que isso, mano? Tá, o que eu tenho que fazer aqui? Tem bonus songs, tem beta, DCIU, tá ligado? Eu não faço ideia do que é o que aqui, mas, enfim. Tá, ah, legal. Acho que ele separou, então, aqui no caso, as músicas que a gente já pode jogar e algumas músicas bônus também. Que da hora, velho. Olha só, mano. Tem a música da Mônica, Rose Remix Sem Pai. Tem bastante coisa aqui, tá ligado? Pico G. Rapaz, mano. Olha quanta parada louca pra gente ver, velho. Bom, eu não sei se esse... Cara, tem até expurgation, velho, da semana do trick, mano. Não sei se isso aqui muda... Desculpa. Eu tinha separado algumas músicas fixas pra trazer aqui. Ah, tá. Eu deveria ter ficado com... A gente... Nossa Senhora, a gente é muito sorteado, cara. A gente é muito sorteado. Me dá uma vontade de chorar de tanta alegria, tá ligado? Ah! Vamos manter as coisas como eu havia previsto anteriormente, tá? É melhor, assim, a gente não ficar arriscando muito, porque senão eu vou cagar ainda mais esse mod, tá ligado? Vai ficar dando um erro atrás de erro e eu não quero nem que isso aconteça. Mas, enfim. As três músicas que eu anotei aqui, que eu quero trazer pra vocês, se chamam Animal, tá? Que, no caso, eu acredito que seja uma semana da N, tá ligado? Daquela mina lá que a gente trouxe recentemente. Aquela pessoa muito da hora lá. Foi um mod bem bacana, um mod bem retrô, bem antigo, tá ligado? Tem a Nervis também, que é da semana do Garcello, que foi feita pela mesma criadora, inclusive, tá? E tem também a Roses Remix, que é uma música da semana do Senpai. Então, vamos lá. Vamos começar e vamos ver o que vai acontecer, o que vai aparecer aqui, meu nobre. Tá aqui, ó. Tem a Animal, tem a Nervis e a Roses Remix, tá? Novamente, eu tô trazendo semanalmente essa parada, então cada semana eu sempre trago algo diferente, tá ligado? E a semana 7, no caso, na primeira parte, né? No primeiro vídeo, a gente trouxe essas duas músicas aqui. Então, bora pra Animal e depois vamos pras outras. E sim, tem a Manifest também, que no caso é da Sky, que eu vou trazer em outro vídeo. Cara, isso aqui vai dar muito bom. Bom, vamos lá então na Animal, eu vou... Ah, só tenho dificuldade hard. Ah, então que se lasque. Vamos na hard, então. Vamos botar pra fuder aqui, velho. Vambora, partiu. Partiu, tela preta, não me assusta, por favor. Carrega, carrega os mods. Com calma, não precisa travar, não precisa crachar, não precisa morrer na minha cara, né? Ah, tá. Deu certo. Ok, vamos lá. Esse fundo tá meio diferente, né? Ok, temos a N aqui em primeiro lugar. Essa música é bem desafiadora. Tá, ok, já trocou, já tá funcionando. Tem o Lemon Demon aqui. O Skidio Pump. Ok, por enquanto estamos bem. Errei, é uma nota muito imersiva. Ah, o Garcelo. Só na fumacê, você não tinha morrido? Ah, o Matt, meu Deus, não, não. Meu braço até dói, só de lembrar. Hatsune Miku. Fofo, ainda bem que não tem copyright. A Mônica. E essa aqui tá trocando bem mais rápido que o outro, velho. Caralho, qual que é o nome desse aí? É o Celever, é o Celever, mano. Da Semana da Sarvente, velho. Aquele cara que deu um monte de polêmica, tá ligado? Agora o Ruvie também da Semana da Sarvente. Nossa, tá vibrando toda a igreja, velho. O Senpai, versão HD, remaster, fodida. Caralho, o Tankman. O Tankman. Essa eu não conheço, não faço ideia. Ela tem uma bússola na mão? Me falem nos comentários quem que é ela, que ela eu não conheço. A namorada. Legal que ela some lá de trás e vem pra frente cantar, velho, pra fazer mais sentido. Vamos lá. Ok, papai. Papai, daddy, daddy. Mami, mami, mami. Mamãe. Caralho! What the fuck, Undertale, mano? O Sans agora? Meu Deus do céu, velho. Cara, puta que par... Eu não sei se eu chamo de Char ou de outra coisa, mas enfim. Tá, tem o White aqui, tem o Rex. Tá ligado? Nossa, eu já vi o Cap do outro lado. O Pico e o Cap. Nice. Cap talarico, maldito. Nossa, tá funcionando muito bem, tá ligado? Esse aí é o Agote. Tá? Aquele mod épico lá. O ex-namorado na namorada. Chifru do pra caralho. Esse aí eu ainda vou trazer esse mod. É o mod do Tord, do Edsward, né? Eu vou trazer ele logo menos. Me aguardem. Amanhã, tá ligado? Especificamente. Esse aí também parece ser do Edsward, mas eu não sei quem é. Nossa, o cara tá morrendo ali na mão. Tá travando, velho. A Carol, tá? Obviamente. Eu não joguei o mod dela ainda. A Sky. O mod com o polêmico, macabro e censurado, tá ligado? Nice, cara. Ô, a gente reconheceu praticamente todos aqui, né? Exceto aquela mina com o Calendoscópio na... Calendoscópio? De onde que eu tirei Calendoscópio, tá ligado? Mas enfim. Beleza, a Animal já foi. Vamos na Nerves agora, porque meus Nerves estão a flor da pele aqui. Então, bora lá. Bora arregaçar e vamos ver as surpresas que a gente vai ver aqui. Faz tempo que eu não jogo a Nerves. Semana do Garcello, acho que eu joguei há dois meses, quase. Vai lá. Pare de fumar, velho. Senão você vai tossir, mano. Você vai morrer. Ah lá, tossiu, tá vendo? Essa música é muito boa. Essa semana em si é muito boa. E muito triste também. Vamos lá, quem vai ser? Ah, nice. Isso aqui é a N, versão Kid, né? Versão Small. Boa! Morfei. Namorada novamente. Vem aqui pra frente só pra botar pra fuder no microfone. Isso que não pegou muito bem. O pai. Esse aí eu acho que é o pai do Boyfriend, se eu não me engano. De um mod que tem, tipo, a família do Boyfriend. É, essa é a mãe do Boyfriend. Linda, por sinal. Muito bonito. O design dela é maravilhoso. Eu tenho que trazer o mod da família deles. Caralho! Peraí, peraí, peraí. Piscou um monte. Piscou o Trick. Piscou o N... O N... O que que tá acontecendo, velho? Esse é o Blantados. É o ex-namorado. A ex-namorada. Mano, esse mod tá mudando muito rápido. Não consegui nem ver quem mudou, tá ligado? Caraca. Arradução e Miku de novo. Ok. Agora dá pra acompanhar o Rex. Rex fofo, maravilhoso. Tela azul. Ó o Pico. Eita, peste! O cara atirou em nós. Essa aí é a amiga do Pico também, com a corda no pescoço da semana do Pico. Eu tô... Eu tô... Eu comecei a soluçar aqui nessa merda. Ok, o Agote, o White de novo. Nice. O Cap. Pô, isso aqui com os instrumentais do Peck, do Peck, do Cap ficou muito bom, Zé. A mina com o calendoscópio no cu, que eu não conheço. Se alguém puder falar... A Sky ali do outro lado, aparecendo. Mano, o trampo que isso aqui deve ter dado não tá escrito, não. O Senpai putaço da vida. Puto, puto. Ok, o Tank Me novamente. Ah! O que aconteceu? Caralho! O louco, não. Acho que era esse Senpai demoníaco, velho. Era ele feito fusão com o espírito dele, mano. Caralho, velho. Que da hora, mano. Bom, falando em Senpai, aproveitando que ele apareceu bastante. Eu juro que isso não foi programado, porque eu não tinha visto isso antes ainda, tá ligado? Novamente, eu vejo sempre pela primeira vez as coisas aqui. A não ser que dê algum problema com a gravação, eu tenho que regravar. Mas aí eu sempre falo pra vocês. Mas, por coincidência, teve bastante Senpai. Então, vamos pra semana do Senpai. Rose's Remix, galera. A última música desse vídeo aqui, tá? Vamos lá. Começou já com o Tank Me em 8-bits ali. Eu já amo a Rose, velho. Parece muito com a música do Michael Jackson, né? A toque fizeram um mod com ele. Tá, essa mina, na verdade, eu acho que é a girlfriend versão boyfriend, tá ligado? Tanto que até ela não tá lá atrás. Meu Deus! Caralho, o Mario vs... Caralho, que da hora o Sonic! Tem a Amy lá atrás, tem uma mina que eu não sei o que é esse cara, eu também não sei o que é esse maluco, eu não sei o que é. Eu já tô perdido, velho. Tinha até os inimigos do Sonic ali, velho. Isso aí é do Eds World, imagina, né? É do Eds World, com certeza. Nossa, eu tô até confuso. O Lemon Demon, velho. Que maravilhoso, velho. O Skid e o Pump. Mano, os personagens versão into bits estão muito bons, velho. A Mônica... Caralho! Caralho! Olha esse fundo, velho! Caraca, que... Que foda, irmão! Qual o que... Eu não sei quem é esse cara. Deve ser o professor da Mônica, sei lá. Se foda. Não sei quem é. Undertale! Olha o Flow ali atrás, toda a galera um guri ali. Que dá, ó. Eu tô falando muito, porque é muita coisa. Esse eu não sei quem é, esses dois. Cara, o Flow ali em cima do radinho, maravilhoso, velho. Também não sei quem é, mas... Atacou a máscara do Kimetsu no... Eu... 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 Eu tô confuso. O FNAF é o Michael Jackson? É o mod do robozinho verde lá? Cara, eu... Eu não sei... Eu não sei nem o que aconteceu aqui. Eu vou ter que jogar isso de novo. Eu vou ter que jogar isso de novo. Porque eu não entendi nada. Eu não entendi nada do que aconteceu. Eu não entendi nada. Aliás, chegou um ponto lá que eu tava tão perdido que eu não consegui nem ouvir o que tava sendo falado aqui. Vamos lá. Isso aqui a gente já viu. Vamos focar nos que a gente não viu, porque esse precisa, tá ligado? Esse precisa focar de novo. Eu sei que eu falo muito, mas... Eu acho que a graça aqui é você tentar, tipo, ver que mod que é qual. Ó, o... Até a voz é do Mario, agora que eu reparei. A voz também é do Sonic, aos inimigos ali atrás. Tem uma galera aleatória que eu não sei quem é agora. Isso aí deve ser de algum jogo, mano. Não sei, essa mina parece a... Parece a Princesa Zelda pra mim. A Samus de vestido, sei lá. É de Sword. É de Sword, ok. Não, quando apareceu a Mônica eu achei genial pra caralho, véi. Ainda mais que a gente tá na vibe de Doki Doki, véi. Fica piscando as imagens no fundo. Olha que maravilhoso. Fica bugando o jogo. Olha que foda. Aí a Hatsune Miku aqui, ok. Esse eu não faço ideia. Mas, tipo assim, ele tá na sala da Mônica, né? Pelo que eu reparei no fundo, né? Ok, Undertale, tá ligado? Tá com a faquinha. Maldita Chara. Chara. Sans aí, né? Esses dois eu realmente não sei quem é, véi. Essas duas eu não sei. Mas, ó. Essa máscara aqui parece a máscara do... Eu não sei. Eu não sei. Eu posso estar falando bosta também, tá ligado? Por que que... Ah, agora que eu reparei. É a Mônica Chernobyl no rádio. Porque é do Bald's Basic, tá ligado? Aquela que pula a corda maldita. Desgraçada. Ó, aí tem a... Tem uma personagem do FNAF que apareceu. Tem o robozinho verde que a gente jogou no mod há um tempinho atrás. Aí tem o Homem Bomba, que é o White. Tá ligado? O Pico. Michael Jackson, né? Pra fechar com chave de ouro. Ah, tem os dançarinos do Michael Jackson ali atrás. Caralho. Mas esse mod foi uma surubo. Foi uma bagunça. Mas é exatamente isso que eu esperava. Até superou minhas expectativas, véi. Cara, esse mod tá cada vez melhor. Ainda tem coisa pra gente ver aqui, hein? No caso, ainda temos quatro músicas aqui. Provavelmente eu vou trazer duas por vídeo, pra gente poder fazer dois vídeos separados ainda. Se o cara lançar mais coisa, eu vou trazer ainda por cima. Cara, sensacional. Muito foda, tá ligado? Felizmente essas bônus songs não funcionam, aparentemente. Eu não sei se todas funcionam, tá ligado? Sei lá, eu vou chutar uma outra aqui. Tutorial Rem... Pera, tutorial Remix foi. O tutorial... Tá, vamos um bônus aqui no vídeo. Foda-se. Tutorial Remix. Bora, partiu. Vai ter alguma coisa nova? Não, é o Remix do tutorial. Caralho. Se funcionar e se mudar os mods, então, pô, do cacete, véi. Tá, muda, muda. Não sei quem é essa mina. Que bonitinho os dois ali em cima. E os dois ali embaixo, tá repetindo. Aí tem o boyfriend, o Lemon Demon, o demônio. Satanás. Pico. Senpai Ki. Ai, que bonitinho o Senpai, véi. É muito rápido. Eu não sei quem é a metade disso aí, tá ligado? Eu sei que tem a namorada versão boyfriend. Tem a Chara, tem a Karol, tem a puta, a putaria toda. Chara de novo. O boyfriend com a blusa do Supreme. O White Bebê, véi. O Trollface, uma mina loira que eu não sei quem é também. Caralho, que foda. Quem é essa mina, mano? Não faço ideia. Mano, pica, véi. Pica pra cacete, véi. Então tem essas músicas também pra gente ver. Então tem coisa pra cacete ainda. Obviamente nem todos estão funcionando, tá ligado? Mas enfim, a gente vai descobrindo aos poucos aí o que esse cara vai aprontar. Porque, cara, isso aqui tá insano. In-fucking-sano. Bom, senhores, essa foi a segunda parte aí do mod que troca absolutamente tudo em absolutamente qualquer momento. Cara, a parada ficou totalmente insana. Eu tive que literalmente jogar duas vezes a semana do Senpai porque eu não entendi nada de tão insano que foi o bagulho. Mas, cara, ficou maravilhoso. Até o presente momento é a minha favorita. Até porque apareceu o Sonic também. Então, cara, já ganhou um ponto aqui comigo. A dedicação absurda que esse maluco tá colocando no mod é de chocar, tá ligado? Então, novamente, eu vou estar deixando o canal dele aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vão apoiar o trampo dele. Sempre que tem atualização, ele posta lá, tá ligado? Então sempre me mantenham atualizados também, se possível. Mas, enfim, vocês gostaram desse vídeo aqui? Vocês ficaram com a cabeça tão bugada quanto a minha? Então, não se esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo. E aproveita pra deixar o seu like também pra fortalecer o nosso trabalho se você ainda não deixou. Isso ajuda muito com o crescimento do canal. E também aproveita pra se inscrever se você ainda não está inscrito. Pra não ficar de fora de nada, porque trazemos vídeos todos os dias aqui sobre tudo e mais um pouco. Especialmente sobre Friday Night Funk. Dito isso, senhoras e senhores, eu tenho os brinquedos pra arrumar. Então a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Então um beijo pra vocês. Valeu. Falou. Até mais. E tchau. E tchau. E tchau.